Mais um Mercredi Antancifra, que, na realidade, nós fazemos desde 2011, no São Lucas. Esse ano, em maio, completamos 10 anos da existência dessa sessão semanal. E agora é uma sessão não só restrita ao ambiente da terapia intensiva, mas cada vez agregando outras especialidades e, com isso, formando o grande time do Hospital São Lucas. Hoje, então, será abordado o tema relacionado aos nódulos de pulmão. Nós teremos aqui uma abordagem multidisciplinar com profissionais extremamente conhecidos, supercompetentes na sua arte. Então, na arte da radiologia, teremos a doutora Ana Clara Pereira, Rouguenin. Rouguenin? Rouguenin. 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 Você é francesa. É. Você fala francês, não? É, para combinar com o Mercredi. Ah, isso, é verdade. Você é por isso. Doutora Ana Clara Rouguenin Berera, que é radiologista do time do Hospital São Lucas. Na radiologia intervencionista, o nosso Leonardo Azevedo, também lá do nosso time da radiologia intervencionista. Doutor Caio Bianchi, agora sendo apresentado pela primeira vez participando de uma sessão nossa, é um prazer em tê-lo aqui, o Cárdenas, cirurgião de tórax, e que está junto com o Alexandre, desenvolvendo lá o projeto São Vicente da Gávea, São Lucas, do transplante cardioculmonar. E o nosso professor, que já está, cruzeiro e vezeiro, participando conosco aqui, nos ensinando muito, o professor Alexandre Cardoso, da UFRJ, e do nosso time lá do hospital. Quem começa, Alexandre, você que é o... Sou eu. Apareceu para todo mundo aí? Apareceu. A bola está comigo ou não? Se você começa, vamos em frente. Então, tá bom. Boa noite a todos, os colegas que vão compartilhar comigo, o nosso coordenador, que nível, dessa noite científica, mais uma noite científica, que é o meu presidente Antansif, que já tem uma história para contar, como disse nosso que nível no início. Nós vamos ter a honra de compartilhar essa noite com os colegas já aqui apresentados e que é um pouco do que nós pretendemos desenvolver e fazer, e já estamos fazendo, como método de discussão de temas assim relevantes. É sempre uma visão multidisciplinar, porque cada um dá um olhar diferenciado a partir da sua especialidade, para que possa melhor ser atendido os pacientes e para que possamos ter o avanço do conhecimento. Eu vou fazer uma pequena apresentação, uma introdução, para que os colegas que me sucederem serão na ordem a Ana Clara, em seguida o Leonardo e, por fim, o Caio e o Bianchi. O cirurgião, como vocês sempre sabem, vem para resolver, ao final, tudo aquilo que nós levantamos e discutimos e eles acabam objetivamente dando uma solução. Será nessa ordem que eu vou fazer uma pequena introdução do tema, para que a gente possa, ao final, o que é sempre muito enriquecedor, que é a discussão. Então, o nosso tema hoje é nódulos de pulmão. Essa é uma queixa comum, bastante comum, nos consultórios médicos, de um modo geral, e nos consultórios do pneumologista, de modo particular. como nós vamos ver a seguir. E, com o avanço dos métodos de imagem, a detecção, a informação e a descrição dos laudos dos nossos colegas, sempre bastante precisos e detalhados, quando o paciente lê o laudo e que aparecem micronodos ou nodos daquele tamanho ou daquele outro, atelectasias laminanes, bandas parenquimatosas, os pacientes chegam à nossa frente com um ponto de interrogação e muito angustiados, mas, principalmente, por conta dos nódulos de pulmão. E aqui nós vamos tratar, assim, um foco um pouquinho distinto, né? O nódulo pulmonar dito incidental, que à frente caracterizaremos, e aqueles nódulos que foram obtidos através de um rastreio específico, que também comentaremos já, já. Então, essa é a nossa agenda para hoje. E também vai estar contido nela as razões pelas quais nós achamos que esse tema é de mais absoluta relevância para todos os colegas que praticam a clínica médica ou clínica cardiológica, etc., que estão às voltas com pacientes. É muito impossível que exerça-se a medicina sem que se encontre, certamente, às voltas com o nódulo de pulmão. E a razão é essa aqui, ó. Esse diapositivo nos dá uma informação de porquê das nossas preocupações. Aqui à esquerda, de quem olha, um dado que se mudou pouco de 2018 para cá, mostra aqui a contribuição que o câncer de pulmão dá para o número geral de cânceres de outras áreas. Cerca de 11,6% dos tumores malignos têm como responsabilidade o câncer de pulmão. E, do lado direito, essa nossa estatística, digamos assim, sofre uma triste elevação, que 18,4% dos óbitos são atribuídos ao câncer de pulmão. E, embaixo, aqui, vem a razão aqui da nossa preocupação. Talvez o Caio, depois, possa também comentar sobre isso. Que é a sobrevida em cinco anos. Então, todos os pacientes com câncer de pulmão são estadiados. Falando rapidamente disso ali à frente. Então, a sobrevida em cinco anos, quando você não estratifica os pacientes, independente de seu estágio inicial, a mortalidade em cinco anos, a sobrevida em cinco anos é de 18%. Quando é localizado, essa sobrevida chega a 56% em cinco anos. Repare, 56% em cinco anos, nos tumores localizados. Quando tem alguma invasão regional, 29%. Se tem manifestações na distância, 5%. De tal sorte que a identificação precoce do tumor dessa natureza seria absolutamente benéfico e importante para reduzir essa mortalidade. Mas, mesmo assim, acho que precisaríamos de medidas adicionais para reduzir esse impacto. Se nós formos analisar do ponto de vista financeiro, por exemplo, vocês observam, estadiado o número, o estágio dos pacientes, o número de recursos envolvidos depois do diagnóstico para o tratamento desse tipo de câncer. Chegando do estágio 1 para o estágio 4, é praticamente sete vezes mais o gasto importante para o tratamento desses pacientes. Mas, do ponto de vista econômico, também é uma questão relevante. Então, vamos lá. Os nódulos pulmonares, eles podem ser incidentais ou de rastreio. Os nódulos pulmonares podem ser detectados em estudos de imagem transversais, realizados por razão não relacionada a ele. É aquele paciente que vai fazer uma cirurgia, faz um raio-x simples, depois faz uma tomografia, porque apareceu um nódulo, e ele aparece no nosso consultório. Usualmente, esses nódulos são encontrados em pacientes com mais de 35 anos de idade, sem sinais ou sintomas atribuídos à lesão, e com risco basal de câncer de pulmão, equivalente ao da população em geral. O achado é incidental. E ele requer uma estratégia separada daqueles pacientes de outras circunstâncias que estão passando por rastreamento de câncer de pulmão. É um outro grupo, pacientes que fumam, mais de 40 anos, etc., em que se tenta identificar precocemente essa patologia tabaco-relacionada, digamos assim. E aqueles imunocomprometidos ou que têm uma história de malignidade, ativamente sobre o tratamento, ou acompanhamento, ou estão apresentando sintomas pulmonares, ou seja, suspeita de câncer de pulmão. Aí a abordagem é um pouco diferente. Esse, na Bristock Society, guidelines, dá uma, que ainda é bastante atual, de uma sugestão de como devemos nos comportar quando estamos frente a um modo pulmonar solitário. Como já vimos, estão contidos nesses quatro itens aqui, aqueles que acabo de mencionar, do nada do doutor incidental e daqueles que estão no programa de rastreamento. Então, em função da classificação inicial desse grupo de pacientes, nós iremos abordá-los de forma diferenciada. Para a apresentação de hoje, é isso aí. Nós vamos estar às voltas com os nódulos incidentais e aqueles que estão sendo submetidos a um screening. Nós vamos ter detalhes aí das características morfológicas dessas imagens, desses nódulos, como suspeitar dessa ou daquela patologia, o que fazer, com quanto tempo, vamos repetir em um eventual acompanhamento, em seguida, a abordagem diagnóstica e, finalmente, a discussão com o cirurgião. Observe que, no tema de hoje, na classificação TNM, que é uma classificação internacional de tumores malignos, no caso, tumor de pulmão, o nosso nódulo pulmonar está situado naqueles ditos tumor T1, com menos de 3 centímetros de diâmetro. com essa classificação aqui, com essa descrição, opacidade única, arredondada, pequena, envolvida por parênteses pulmonares, que comporta algumas subdivisões que a Clara certamente vai discutir. T1A menor de 1 centímetro, da sua maior dimensão, T1B maior que 1 centímetro, mas menor que 2, e o T1C é um tumor de mais de 2 centímetros e menor que 3. Uma parte superior desse diapositivo repete aquela informação que abriu a nossa apresentação aqui, em que a sobrevida dos pacientes guarda a relação. Quanto mais precocemente foi identificado e tratado o tumor, melhores são as chances dele ter um desfecho favorável. Isso aí é um exemplo de um nódulo pulmonar isolado com uma aproximação e reconstrução radiológica bastante interessante e que nos dá uma ideia do que vamos tratar aqui. No rastreio, vale a pena fazer isso? É interessante que nós façamos tomografia. Eu tenho uma pergunta que eu deixo para a plateia. Quantos de vocês utilizam na sua clínica o rastreio pulmonar com tomografia de baixa dose? Uma pergunta que eu gostaria de responder. Então, repare, de mil pessoas que foram acompanhadas dessa maneira, apenas três pacientes foram mortes evitáveis acompanhando com esse screening de longa duração desse grupo de pacientes. Mas, além disso, tem algumas outras vantagens. Poxa, mas é tanto investimento, será que esse rendimento é o suficiente, não é? Então, se discute também quais são os benefícios que esse rastreio poderá nos trazer. Então, o benefício maior é a probabilidade de não falecer de câncer de pulmão. Como nós mostramos no diapositivo anterior, 21 pessoas morreriam de câncer de pulmão, mas, fazendo esse rastreio, morreriam 18, digamos assim. Isso significa que, mediante a detecção por baixas doses de tomografia, três pessoas a menos morreriam de câncer de pulmão. E também tem um valor agregado, uma maior probabilidade de não falecer por nenhuma causa, não só de câncer de pulmão, porque as pessoas estão em um programa, estão sendo observadas de uma forma multidisciplinar, integrada, isso pode reduzir as chances dele morrer por qualquer outra causa. No entanto, isso existe em problemas também, de ansiedade em relação aos pacientes que são submetidos a isso, da realização de procedimentos e suas complicações para afastar ou confirmar a possibilidade de ter câncer de pulmão. Mas, nesse trabalho que discute o mesmo tema, quando comparamos os pacientes que foram submetidos a esse acompanhamento, a esse rastreio, nós vimos que, cumulativamente, com um rastreio de baixa dose, nós conseguimos identificar o maior número de pacientes com câncer de pulmão e também ter um pequeno impacto na sua sobrevida. Isso tem um custo bastante elevado que também tem que ser dimensionado vis-à-vis o benefício. mas o screening de câncer de pulmão não previne o tumor. 42 exames para somar uma vida desse trabalho. O importante que eu acho em qualquer discussão como essa é o combate sem fronteiras e sem quartel com o tabaco. é uma doença tabaco relacionada e boa parte dessas mortes e dessa incidência poderiam ser minimizadas se as pessoas não fumassem tanto quanto fumam. Por outro lado, também, há variabilidade de interpretação desses nódulos pulmonares para os nossos colegas radiologistas. É sempre muito difícil. Isso acompanha a história dos métodos de imagem há muitos anos. Eu me lembro que até quando nos levamos na biografia, por exemplo, que é um método com outras características e tal, quando chegava o médico novo no posto de saúde, logo se reconhecia porque ele fazia diagnósticos demais em relação à interpretação das imagens. Isso pode ser minimizado com sistemas informatizados que reduzem a chance de discrepâncias, digamos assim, em relação ao tamanho do nódulos, com ajudas do sistema informatizado, você consegue um melhor resultado do que quando comparados isoladamente. São métodos que nós vamos incorporando progressivamente para que possamos oferecer o melhor rendimento diagnóstico. Mas o nódulo de pulmão para diagnosticar por outro lado, através do nódulo do pulmão, cuja preocupação é o câncer de pulmão, temos algumas coisas que pensar em relação ao futuro. A imunicloração, análise molecular do escarro, marcadores tumorais, imagem automatizada na citometria do escarro, broncoscopia com fluorescência, análise do álito exalado de compostos orgânicos voláticos, genômica e análise proteômica de amostras broncoscópicas, micro-redes de soro para detectar marcadores moleculares. isso não é ficção. Há um trabalho bastante interessante que ainda está rolando, em que, através de um dispositivo nasal, você coleta informações do exalado e, nesse pequeno trabalho pontual, mostrou que ele era capaz de identificar aqueles pacientes com câncer de pulmão já em uma fase mais avançada. mas é um caminho a ser perseguido. Então, com esse final de apresentação, eu fiz apenas como, digamos, um nariz de cera para dar a palavra agora à doutora Clara para nos dar mais detalhes das imagens dos nodos pulmonares. Com você, Clara. Vou dar a minha apresentação aqui. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, sou radiolúgica da Torácica, trabalho lá no São Lucas. Vocês podem me encontrar lá na segunda-feira. E eu queria agradecer ao Alexandre pelo convite e ele me pediu para falar sobre nódulo pulmonar e nódulos incidentais com a visão do radiologista. Eu realmente não vou entrar no mérito de screening nessa aula, vou falar uma análise geral mais focada no achado incidental, que é mais a nossa rotina. Então, quando eu penso em nódulo, eu penso nesses quatro aspectos. A gente tem que pesar os fatores de risco do paciente, os fatores de risco clínicos, a característica do nódulo na tomografia, que são os aspectos morfológicos, como esse nódulo se comporta ao longo do tempo e a gente tem uma série de recomendações que são os guidelines, o último foi da Fleischner, que a gente usa mais, inclusive as que a gente pode colocar no laudo alguma recomendação baseada nesses guidelines. Então, falando primeiro sobre os fatores de risco dos pacientes. Então, esses oito preditores, assim, foram os que eu separei, que são os que a gente mais encontra mesmo nos modelos de risco. Não necessariamente você precisa usar o modelo de risco, eu acho que você tendo em mente esses fatores de risco, você pode, numa conversa, numa anamnese, classificar seu paciente como alto ou baixo risco e seguir sua conduta conforme isso. Mas, inclusive, tem trabalhos que mostram que não tem tanta diferença você fazer uma análise geral e usar uma calculadora. A gente sabe que a idade, quanto maior a chance de ser o câncer de pulmão, o fato do paciente fumar, o número de massa dos anos, a carta tabágica, e se ele tem história de câncer prévio ou câncer na família. E tem os aspectos próprios do nódulo, que é o tamanho dele, o fato de ter especulação ou não, se está localizado nos lobos superiores isso aumenta o risco e se ele determina a retração pleural. Então, aqui é um trabalho que eu achei legal, que ele comparou calculadoras de risco. E a gente vê que a Mayo e a Brock têm uma curaça bem parecidas, eu particularmente gosto da Brock que ela foi desenvolvida através de dados de trials de screening de câncer de pulmão lá do PenCan, que é do Caradá, e o da Inglaterra, e só usou tomografia, incluiu nódulos pequenos, que não é o caso da calculadora Mayo. A Herder, a gente vê que tem um ganhozinho de acurácia, porque ela, além dos fatores clínicos e próprios do nódulo que tem na calculadora Mayo, ela também usa a positividade do PET, isso aumenta a curácia. Então, aqui é um exemplo de calculadora, esse é um aplicativo que eu tenho no meu celular, mas você pode acessar a calculadora Brock de diversas formas na internet, aí você vai preencher a idade do paciente, gênero, se tem história de câncer na família, enfisena, número de nódulos, tamanho, tipo, se está no lobo superior, se tem especulação, você coloca ali calcular, ele vai te dar um percentual exato de risco, e ele já vai te indicar uma conduta baseada no guideline da British Society. E essa calculadora Herder, que ela é bem parecida também, você vai colocar ali dados clínicos e do nódulo, ele também vai te dar um percentual, a diferença é justamente na atividade do PET, você não precisa ser radiologista, nem médico nuclear para fazer essa avaliação, você vai olhar o mediastino, a cor do mediastino e a cor do nódulo, e você vai comparar, se é igual é porque não tem captação, se é um pouquinho maior, se é moderadamente maior, se é muito maior. Então, os aspectos morfológicos da tomografia. Sempre quando olha o nódulo, a gente primeiro tem que pensar qual o tipo desse nódulo, ele é sólido, ou seja, ele apaga as estruturas que estão atrás dele, a gente não vê vaso através dele, ele é sólido. Ele é vidro fosco, a gente vê as estruturas atravessando esse nódulo, ou ele é semissólido, ele é uma combinação de vidro fosco com componente sólido. Os nódulos sólidos, enfim, tem uma gama diagnóstico diferencial grande, eu vou mostrar uns casos aqui para exemplificar, essa paciente, ela tem meia idade, uma paciente que já teve uma história de câncer de mama, e nesses exames dela de acompanhamento tumoral, que nem está nesse escopo de incidental, como o Alexandre falou, apareceu um nódulo lobulado sólido, fez um PET, o PET negativo, deixa eu ver aqui, não tem um brilho diferente do mediastino. E como existe a possibilidade de metástase de mama ser falso, negativo no PET, foi procedida a biópsia, isso era um amartoma. Amartomas, eles em geral têm gordura, têm calcificação, mas podem não ter. Aqui é um outro exemplo de uma paciente também de meia idade, feminina, que estava com um quadro viral, ela tinha uma pneumonia no outro pulmão, e encontrou esse nódulo do lado direito, o nódulo superior direito perto do bronco, era um nódulo que tinha avidez pelo PET, foi biopsiado, e era um tumor carcinoide. Então, lembrando que nódulos, eles não são só os não pequenas células, mas também que eles podem ser carcinoides ou pequenas células ou linfomas, enfim, outras patologias tumorais. E esse é um paciente, um homem, tinha sintomas respiratórios e febre, fez a tomografia, tinha esse nódulo irregular, com umas estrias em volta, captava contraste na estomária necrótica central, ele foi biopsiado, veio um granuloma inflamatório na patologia, e na análise laboratorial ele tinha uma banda M positiva para a estoplasmose. Então, é para lembrar que, enfim, a gente mora numa área de prevalência muito grande para a doença granulomatosa, em especial a estoplasmose, a gente tem visto muito caso, e a manifestação, quando a exposição é pouca ifa, é essa, um nódulo único com o linfono do megalia regional, e pode confundir com o tumor, a gente está atento para não fazer procedimento desnecessário. Ah, bom, nódulos semissólidos em vidro fosco também podem representar uma série de patologias, não só tumor, que pode ser uma infecção, uma inflamação, uma área hemorrágica, ou a neoplasia. Quando se trata de neoplasia, também pode ser um linfoma, enfim, outra doença neoplásica, mas, em geral, são adenocarcinomas, principalmente quando tem predomínio lepídico, eles se manifestam, em geral, como nódulos semissólidos. Eu achei legal esse artigo, um artigo antigo, mas ele pegou vários nódulos semissólidos, em vidro fosco, e passam que tem os dois componentes, e o que eu acho interessante é porque você vê que os nódulos puramente em vidro fosco, 37% deles desaparecem, e os que têm componente sólido, 48% desaparecem. Então, é muito importante a gente fazer um controle desse tipo de imagem, quando você encontra um nódulo em vidro fosco, ou um nódulo semissólido, para ver se ele persiste, se não é inflamatório, porque quase que a metade deles é inflamatório. E aqui, nesse estudo, no caso, eles só fizeram confirmação histológica dos nódulos que cresceram, a maioria era maligno, mas, e o resto, eles fizeram segmento, mas, na verdade, é que esses nódulos, quando eles persistem, se você vê um vidro fosco, ele persiste, depois de três meses, a chance de isso ser uma lesão pré-invasiva, ou uma lesão, um adenocarcinoma invasivo, com o predomínio de componente lipídico, é muito alta, de cerca de 75%. Só para lembrar aqui sobre os nódulos perifissurais, acho que isso gera uma certa confusão entre os radiologistas, até, nesses estudos grandes, de extraios, grandes de screening, eles viram que esses nódulos, quando eles são juntos de fissura, pleura, septo, e tem esse formato ovalado, ou triangular, ou fusiforme, eles são benignos, eles não precisam de acompanhamento. É que, às vezes, numa imagem axial, isso pode assustar, mas a gente sempre tem que olhar em outros planos. A gente também tem que sempre avaliar, além do tipo, o contorno. Ele é regular, ele é lobulado, é irregular ou espiculado. O único fator aqui que realmente muda em termos de risco é a especulação. Então, esse artigo da New England, ele foi o que gerou, a calculadora Brock, eles se inspiraram, usaram os dados desse artigo para construir a calculadora, ou seja, usando os trials lá do Canadá e da Inglaterra, e eles viram essa variação de odds ratio para quando tem especulação entre 2.1 e 2.5. Ou seja, a chance do nódulo ser maligno quando ele é especulado é muito maior. Então, agora os outros contornos é muito variável. Você vai ver, como a gente mostrou no caso anterior, mistoplasmose com nódulo irregular e você vai ter um carcinoide com contorno regular. Em relação ao tamanho, o mesmo artigo que eu mencionei anteriormente, eu achei legal mostrar esses gráficos porque você pode ver que no gráfico do D os nódulos abaixo de 6 milímetros têm uma probabilidade de ser câncer muito baixa. Isso fez concluir que não vale a pena você dar segmento a um nódulo menor que 6 milímetros. Eles, em geral, são considerados benignos e não precisam de controle. Aí a gente vê no gráfico B que essa curva não é linear. Ela vai se acentuando muito rapidamente, ou seja, ela acelera a partir de 10 milímetros. Ou seja, nódulos de 10 milímetros já são aqueles nódulos que preocupam mais. Depois, essa curva vai começando a achatar, ainda em crescente, mas começando a achatar a partir dos vírus. Isso que eu falei era em relação aos nódulos sólidos, porque quando a gente pensa em nódulo hidrofosco e semissólido, já a gente tem que ter algumas ponderações. Esse artigo eu achei legal mostrar da Radiology em que ele fez uma análise retrospectiva de nódulos que tiveram confirmação histológica, que foram operados. E ele separou os nódulos puramente em vidrofosco, que é recorte de cima, e ele viu que a característica que determinava risco para esses nódulos era só o tamanho. Lesões maiores que 10 milímetros, elas, em geral, já representam lesões pré-invasivas, ou seja, mandando carcinoma in situ ou minimamente invasivo. E as lesões acima de 14 milímetros já representavam lesões invasivas. No caso, as lesões semissólidas, ou seja, que tem componente sólido em vidrofosco, tanto o tamanho foi determinante, foi importante para definir malignidade, quanto também a proporção entre o vidrofosco e a parte sólida. A gente sabe em particular esse percentual que quando a gente tem essa relação acima de 50%, a chance desse tumor ser invasivo é muito alta. Em relação ao número de nódulos, então, nesses grandes screenings, eles viram que quando você tem mais de 5 nódulos, é bastante provável que a gente esteja vendo uma doença inflamatória granulomatosa e não 5 tumores sincrônicos. É óbvio que isso não faz sentido se o paciente tem alguma suspeita para implante secundário. Em relação ao realço de contraste, a gente parou de usar muito o método de Swensen com a facilidade mesmo, o acesso facilitado do PET. Mas, enfim, é um estudo que a gente faz uma fase pré-contraste depois com 1, 2, 3 e 4 minutos só ali em cima do nódulo para evitar a irradiação à toa. E se existe uma mudança de densidade de uma fase para outra, maior que 15, você considera o teste positivo. Ele tem uma especificidade baixa, porque qualquer coisa inflamatória vai realçar, mas ele é muito sensível e tem um valor preditivo negativo alto. Ele é mais assim, você fez e não realçou, é que provavelmente aquilo é benigno. Mas lembrando que carcinóides muito bem diferenciados e algumas metástases como mama, células renais e tumores gastrointestinais podem não realçar. Então, aqui a gente tem um exemplo de um tumor carcinoide até que tinha um realce bem importante. E o PET é até bem parecido com a mentalidade do realce, ele tem uma sensibilidade alta, mas uma especificidade menor e principalmente em lugares endêmicos de doença granulomatose, que nem é o nosso caso, porque gera muito falso positivo. A gente só recomenda a PET para quando a lesão é sólida maior que 8 milímetros ou ela tem um componente sólido maior que 8 milímetros. Ele não é indicado para pesquisa de nódulos em vidro fosco ou que tenha um componente sólido menores que 8 milímetros. O que a gente vai encontrar de falso negativo no PET? A gente tem que estar atento a essas lesões semissólidas e em vidro fosco, que nem eu falei anteriormente, porque a gente sabe que muitos desses tumores têm um comportamento indolente e eles podem não brilhar no PET, que são esses adenocarcinomas com predomínio lepítico, colóide e homocinoso. O carcinoide também muito bem diferenciado, ele pode não brilhar no PET, assim como eu falei anteriormente algumas metástases extrapulmonares. E lembrar que existe uma quantidade de falso positivo significativa por conta das doenças granulomatosas. Eu já vi nódulo de histoplasmose brilhar 18 de sul no PET, que é uma coisa muito alta. Falando da evolução dos nódulos, a gente considera que o nódulo cresce quando ele é sólido se ele aumentar 2 milímetros ou crescer 25% no seu volume. Uma variação menor do que essa pode ser só por conta da respiração, da posição do paciente ou o aparelho que você usou, a variação de aparelho. Quando o nódulo sólido não muda em 2 anos, a gente considera ele benigno, se ele também não variou as características, a morfologia dele. E a gente usa como critério de crescimento, de avaliação de crescimento, o volume double time, que é o tempo de dobra de um tumor, ele é muito grande, entre 20 e 400 dias. Mas quando esse nódulo cresceu muito rápido, ou seja, ele dobrou de tamanho em menos de 20, 30 dias, é porque provavelmente isso é benigno. E quando ele aumentou, demorou mais de 400 dias para dobrar o tamanho, é porque possivelmente é benigno. Mas isso não vale para as lesões semissólidas. Estamos falando de nódulos sólidos. No caso de nódulos semissólidos, porque eles, como eles em geral, são lesões ou minimamente invasivas, ou com predomínio lipídico, então podem ter um comportamento mais indolente, eles podem levar muito tempo para crescer. Então, para esses casos, a gente recomenda um acompanhamento maior, pelo menos cinco anos. O que a gente considera crescimento dessas imagens semissólidas? é se eu tinha um vidro fosco e ele aumentou de fato de diâmetro, se eu tinha uma lesão em vidro fosco e apareceu um componente sólido, ou se eu tinha uma lesão semissólida que aumentou de densidade, ou aumentou a proporção entre sólido e vidro fosco. E, finalmente, as recomendações. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito, eu acho que isso cabe mais realmente à pessoa que está acompanhando o paciente, não cirurgião, ao pneumologista, mas eu botei uma tabela aqui dos principais guidelines, eu, em geral, se eu escrevo no meu laudo alguma recomendação ou eu uso da Fleissner, que é a mais recente, eu acho que a grande mudança de um guideline para outro foi que a relevância do tamanho do nódulo foi aumentando de diâmetro, antes você investigava nódulos de quatro milímetros, hoje a gente sabe que nódulos menores que seis milímetros não têm muita importância, eles não precisam de segmento. isso vale também para o componente sólido do nódulo semissólido, a gente também não costuma acompanhar, e a gente sabe que nódulos maiores que oito milímetros merecem investigação e isso não mudou para nenhum guideline, assim como nódulos que mudam ao longo do tempo, se ele aparece um componente sólido, se ele cresce, se ele muda de morfologia, passa a ser especulado, passa a retrair pleura e etc. E nesse meio termo, enfim, tem diversas recomendações para você seguir com tomografia, em específico, falando de nódulos múltiplos, mesmo que eles sejam menores que seis milímetros e são em vidro fosco, eles recomendam um controle com três meses para ver se não é inflamatório e depois um controle de dois a quatro anos, tá? E quando você tem múltiplos nódulos, você sempre vai considerar o maior ou tem a característica mais suspeita para te guiar, tanto em relação à sua conduta quanto ao estadiamento. Bom, é isso, gente. Obrigada, tá? Aqui está meu telefone, meu e-mail, quem quiser mandar caso, discutir, sempre bem-vindo. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado, excelente. Vamos agora dar continuidade com o nosso azevedo, a estirca dos azevedos. Vamos lá, Leonardo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcos, pelo convite. Prazer estar aqui e discutir. Sempre tem novidades nesses temas, eu sempre assisto a aula da Ana aprendendo uma coisa nova. Obrigado. Vamos começar aqui, já está compartilhado. e vamos lá. Eu vou me ater nessa apresentação sobre biópsia de nodos de pulmão, não vou entrar na parte de ablação, de tratamento em si, o nosso objetivo aqui é discutir a parte do screening e da abordagem do nodo de pulmão e a gente tem tido muitas novidades em nodos de pulmão. Tem várias formas de você ter esse diagnóstico, pelo EBUIS, EUS e a própria cirurgia e a biópsia percutânea é uma opção de diagnóstico e a gente tem algumas novidades nesse assunto. E isso mudou porque a gente mudou algumas técnicas nessa forma de abordar porque surgiram novas perguntas. Antigamente, não tão antigamente, há pouco tempo atrás, a gente respondia se o paciente tinha um adenocarcinoma, um carcinoma escamoso e outros tumores e hoje a gente sabe que as perguntas, as mutações genéticas são imensas, as terapias-alvo estão crescendo cada vez mais, então cada mutação tem ganhado um tipo de tratamento e não só para o próprio câncer de pulmão, mas também para os nódulos de doenças metastáticas. Então, isso a gente tem que pensar em colher sempre mais material, muito mais do que a gente colhia há pouco tempo atrás. Então, isso tem que ser uma preocupação constante do radiologista intervencionista. O que eu pretendo discutir hoje é qual a lesão que é possível biopsiar de forma percutânea, por que a gente ainda recebe, apesar de saber tudo isso, da importância do material, por que a gente ainda recebe? Material insuficiente para o diagnóstico ou material insuficiente para o estudo molecular? Em relação à técnica das biófias percutâneas, o que mudou nos últimos anos? Se ainda tem espaço para a punção aspirativa por agulha fina, muitas pessoas ainda falam faz uma passe desse nódulo, mas hoje eu vou falar que realmente a gente evita ao máximo fazer a punção aspirativa, hoje a gente tem que retirar o máximo de fragmento possível, um pouco dos resultados da nossa equipe e alguns casos de particularidade mais práticos. Então, essa lesão a gente sabe que é uma lesão que qualquer pessoa olha e qualquer médico olha e diz que é uma lesão boa para a biófia percutânea, uma lesão periférica grande, mas isso tem que ser cada vez mais incomum. A gente tem biopsiado lesões pequenas, isso o paciente já tinha um câncer de mama, é uma situação atípica, e precisava descartar que esse nódulo não era um tumor. A gente realmente tem as indicações de biopsiar os nódulos a partir de certo tamanho, quando é um nódulo incidental, e nesse caso a gente fez a biófia dessa lesão de 4,9 de 5 milímetros e que saiu granuloma, então a gente consegue o diagnóstico de lesões cada vez menores e para essa paciente que tinha um câncer de mama foi muito importante para descartar algum tratamento sistêmico. E isso tem sido frequente, lesões de 6, 7 milímetros e subcentimétricas tem sido comum e a gente tem dado o diagnóstico na grande maioria das vezes. E para a gente funcionar esses nódulos pequenos, subcentimétricos, tradicionalmente a gente tem que usar sedação. A anestesia local pode ser usada nas massas, mas atualmente a gente não usa, mas é possível fazer com uma sedação. O grande problema da sedação é que esse nódulo ele é móvel, então por mais que você peça para o paciente parar de respirar, é praticamente impossível de ele parar sempre no mesmo local. Então o que mudou ultimamente na nossa prática, principalmente nos últimos dois anos, é que a gente tem feito esses nódulos pequenos sobre a anestesia geral. A anestesia geral sempre teve o receio dos radiologistas intervencionistas em relação ao pneumotório. Pô, mas você vai fazer uma anestesia geral para uma bióxia de pulmão, vai aumentar o risco pneumotórax, precisa de anestesia geral? E a gente viu e tem visto com a nossa experiência que se você mantiver o paciente sem PIP, sem pressão positiva com a anestesia geral com baixo volume em corrente, a gente, nos nossos levantamentos, a gente viu que tem taxas semelhantes de complicações comparado com a anestesiação. Mesmo índice de pneumotóricos, por exemplo. Então, a gente tem utilizado cada vez mais a anestesia geral. Então, você mantém um nódulo sem oscilação com a respiração, então você torna um alvo fixo, a gente sempre busca esse alvo. Você dá mais conforto para o paciente, você não precisa que o paciente fique parando de respirar acordado durante o procedimento, isso é desconfortável. Você protege a via aérea, então você pode fazer um tumor carcinoide, como a Ana falou, mais hipervascular e, em caso de hemoptise, você está com a via aérea segura. Então, isso dá muita segurança e permite que a gente biopsie lesões em situações mais desfavoráveis anteriormente. E você não tem o estímulo da tosse, então, às vezes você faz uma biópsia, na primeiro fragmento o paciente começa a tossir, você tem que parar o procedimento porque já saiu a agulha, deslocou, então isso é interessante também para a anestesia geral. Mas por que a gente ainda recebe, às vezes o radiologista retira o fragmento e ainda vem material insuficiente? Tem sido cada vez menos frequente, de fato. Mas hoje a gente tem biopsiado lesões sub-centimétricas, as lesões não são 100% células viáveis, às vezes a gente faz procedimentos em pacientes que já foram submetidos à quimioterapia, que tem fibrose, necrose. A mensuração do material suficiente para o diagnóstico, para a imunostroquímica, para a análise molecular, ela não é objetiva. Existem números de células suficientes para a gente ter o diagnóstico, mas isso é algo que é impossível mensurar, é uma amostra. Então essa análise suficiente é subjetiva. A gente faz biopsias pós-tratamento, pós-radioterapia, pós-quimioterapia, o que diminui a quantidade de células. Existem complicações, como qualquer procedimento, o paciente pode ter alguma intercorrência que você tem que parar o procedimento. você pode ter uma hemorragia pulmonar que camufla a lesão, isso a gente pode ser que a gente tenha que parar o procedimento que você não visualiza mais a lesão. E a telectasia de decúbito pela baixo PIP, por análise geral, você pode perder o nódulo também. Então, exemplificando essas situações, as lesões subcentimétricas, por serem pequenas, têm menos células. As lesões não são 100% viáveis. Então, apesar de você ter uma massa muito grande, às vezes é mais difícil do que um nódulo de pulmão pequeno, porque você tem muita fibrose, muita necrose, então isso causa uma dificuldade na técnica. Às vezes você faz após o primeiro fragmento, você tem uma hemorragia perilesional que você dificulta de você retirar os fragmentos subsequentes, então isso é uma situação que pode acontecer. A telectasia de decúbito por essa ventilação protetora, você aumenta a chance de ter um pneumatólico, de ter uma telectasia de decúbito, então esse é a lesão. Em decúbito ventral, esse é o nódulo que fica mais difícil de ver. Aqui, quando a gente vê toda a telectasia, é mais complicado, mas foi essa, a gente fez a biópsia e realmente esse era o tumor. Existem lesões hoje, existem algumas técnicas que a gente tem feito e que têm permitido a gente retirar fragmentos de lesões bem próximas de estruturas vasculares, então a anestesia geral permitiu isso. Então você não tem o temor do paciente se mexer, etc. A gente tem feito biópsia bem próximas de estruturas vasculares, não é mais um problema. A gente tem algumas técnicas que a gente tem utilizado com certa frequência, como a hidrodissecção, colocar uma agulhinha fina, injetar um sorinho para você criar um novo espaço. Então você vê anteriormente que tinha uma bolha bem no trajeto da lesão, a gente cria um novo espaço injetando um soro, não tem nenhuma dificuldade técnica e você cria um novo espaço para a agulha percorrer com segurança. Isso a gente pode utilizar em diversas situações. Por exemplo, esse sinal em vermelho seria talvez o trajeto mais fácil, mas a gente pode fazer também o acesso trans-external injetando um sorinho e você faz uma biópsia pulmonar sem ser transpulmonar. Então isso é muito interessante em algumas situações. Esse foi um caso que foi discutido no tumor board. uma paciente de 70 e poucos anos dependente de oxigênio e tinha esse pulmão. Era bolha pura em todo o pulmão com função respiratória muito complicada e ela tinha essa massa e não tinha o diagnóstico. Então foi discutido, cirurgia não era possível, o e-bus não tinha acesso e aí foi discutido, nem consideraram a biópsia percutânea na verdade nessa discussão por conta do risco pulmonatório. Isso aí eu sugeri por que a gente não faz uma hidrotissecção e injetar um sorinho sempre tem que ficar atento às torácicas internas, veia e artéria. Por que a gente injeta um sorinho no pericárdio próximo da gordura pericárdia e a gente cria um trajeto para fazer a biópsia não transpulmonar. Então foi isso que a gente fez, coloquei agulha, tirei os fragmentos e saiu o diagnóstico e ela começou o tratamento sem o risco inerente de uma biópsia de pulmão. A gente sempre tem que ficar atento, às vezes a gente imagina que a biópsia é simples, olha essa massa grande, ah não, só colocar agulhinha que está tudo resolvido, mas tinha uma veia bem próxima ali da estrutura vascular importante no trajeto, então sempre em estruturas mediastinais e centrais a gente tem que fazer contraste, isso é muito importante. As lesões centrais podem ser feitas de forma percutânea? A gente pensa que as biópsias percutânea são feitas em nódulos periféricos grandes, então pode ser feito, inclusive com essas novas técnicas que a gente tem feito, mas não necessariamente deve ser feito. Então a gente sempre começa com um ebus ou uma lesão central que tenha um acesso mais seguro e por acaso não sai o diagnóstico ou o paciente não tenha disponível essa técnica, a gente pode fazer a biópsia percutânea sem problema na maioria das situações e isso a gente consegue com várias técnicas também fazendo um pneumatóricos, criando um pneumatóricos para você chegar nessa lesão com segurança. Isso com a própria hidrodissecção, isso é muito interessante para a gente não fazer um acesso não sendo transfulmonar. Esse caso é interessante porque o paciente tem uma gordura pericárdica grande e aí a gente consegue fazer um acesso também sem ser transfulmonar nessa situação. A PASI, tradicionalmente sempre foi a forma de você fazer as biópsias de pulmão. Você fazia uma PASI, colocava uma agulhinha 22, fininha, aspirava um pouco, dava para o patologista com o seu bloco ou sem o seu bloco e ele dava ali com a imunostroquímica. É uma denoculação não é, mas como eu comecei a aula, hoje a gente tem que saber muito mais, temos muito mais perguntas. Então, o PASI tem um papel muito limitado hoje em dia. Hoje a gente não faz, a nossa equipe a gente não pratica a função aspirativa com a agulha fina, porque a gente acredita que o fragmento é fundamental. Então, a gente sempre faz a agulha trucútica retirada de fragmentos mesmo e a gente associa ou não com a PASI. A PASI é interessante naquela biófica que está retirando o fragmento ou tem muita necrose, muita fibrosa e você faz uma aspiração que tem uma tendência de você aspirar mais células por essa agulha fina. Então, hoje a gente vê que a PASI pode complementar o trucútico, mas não é a escolha única. E como a Ana falou, a gente tem visto muitas lesões granulomatórias, a gente vive a tuberculose, tem visto menos, principalmente no contexto de nódulos pulmonares, mas a estoplasmose realmente tem sido frequente, a gente achar nódulos e vir no diagnóstico da estopatologia. A gente, claro, a gente não vai biófiar todos os nódulos de estoplasmose, se for muito característico, a gente não faz a biófia, mas algumas situações de paciente de alto risco com nódulo suspeito, a gente acaba fazendo e a gente teve mais ou menos sete casos, se eu não me engano, esse ano de biófias de nódulos de estoplasmose. Esse caso era um nódulo suspeito, paciente que tinha alto risco de câncer de pulmão e foi visto na sala com as auditoloidina algumas estruturas arredondadas, no HE mostrou isso, e no Groco mostrou que era uma criptococose. A criptococose é incomum a gente fazer biófia, realmente já é incomum, mas é incomum na biófia também, mas a estoplasmose tem sido muito frequente. E a gente tem visto que a sensibilidade na patologia, na coloração, tem sido maior do que a cultura, e então a gente manda para a cultura, continua esse é o protocolo, mas a gente tem tido maior sensibilidade quando a gente faz a coloração na histopatologia. E, além disso, então isso é muito importante. Mesmo que, na primeiro fragmento, o patologista diga que é inflamatório, a gente tem feito, a gente tem encaminhado para a patologia, porque sai o diagnóstico mais rápido, que é a cultura, e a sensibilidade tem sido muito boa com o patologista. Então, na prática, eu faço uma tomografia, vejo onde está a lesão, programo qual é o lugar que eu vou entrar, essa é a agulhinha dentro da lesão, o patologista entra em sala, coleta esse material, coloca na lâmina, leva para o microscópio que fica na sala ao lado ou próximo, ele vai me dizer se tem material suficiente para o diagnóstico. A função do patologista é dizer se tem material suficiente para o diagnóstico, não é dizer o diagnóstico. Isso eu falo sempre para as pessoas. Ele pode sugerir, claro, mas não é a função dele. E ele vai garantir se o material, a maioria das vezes, e segue com o procedimento. Nesse caso, não teve nenhuma complicação. Todo procedimento tem risco. Pneumotóricos é algo que não é incomum, mas é algo completamente contornável. O paciente fez o pneumotóricos, ele está estável, você coloca um dreno, um pigtail, ele vai ficar internado normalmente 24 horas, no dia seguinte faz um raio-x, retira o dreno, está resolvido. Então, não é uma complicação que a gente teme, mas é completamente contornável. A hemoptise, ela não é incomum também. A hemoptise maciça com repercussão é raríssimo. E a NIC, em geral, nesses nodos pequenos, deu uma segurança muito grande para a gente, no caso de hemoptise. embolia aérea, tem relatos de casos e a gente já teve um caso, inclusive, com resolução espontânea. Então, isso é uma situação raríssima. As complicações que são frequentes são completamente contornáveis durante o procedimento. A gente fez, na nossa equipe, nos últimos dois anos, 557 biótipos de pulmão. Eu peguei os dois últimos anos porque a gente começou a usar mais energia geral nesse tempo, então, eu juntei esses dados. Tivemos 17 primatóricos com necessidade de drenagem, o que é pouco, 3% que necessitou de colocar o dreno primatórico sem repercussão e sem aumento. Tivemos alguns. Hemoptise com repercussão clínica não tivemos nenhuma e tivemos uma embolia aérea com recuperação completa. Então, era mais ou menos o que eu queria falar. Atualmente, quase todas as lesões, como eu disse, são passíveis de serem biopsiadas de forma percutânea. Nem toda lesão biopsiável de forma percutânea deve ser biopsiada, isso é importante. Você pode ter algum outro método, um EBUIS, um EUS, ou cirurgia, broncoscopia, que seja melhor para o caso. Claro, isso vai ser decidido idealmente em uma decisão multidisciplinar, nem todas as pessoas têm esse privilégio, mas isso é muito, isso realmente tem um melhor o desfecho do paciente. E nos tempos de tratamento baseado em estudo molecular na medicina personalizada, a gente tem que pensar na quantidade de material. Então, hoje a gente usa agulha 18, a gente anteriormente usava agulha 20, raramente usamos agulha 20 em uma situação muito especial. Então, agulha 18 é o padrão, retirar bastante material, o máximo possível, e a punção por agulha fina, a gente acredita que hoje não tem um espaço para lesão como punção única nos nodos de pulmão. a gente pode associar as lesões como, pode associar as funções com agulha fina ao trucute, mas sozinho não tem mais espaço. Obrigado a todos, estou à disposição também para alguma dúvida. Obrigado, Leonardo. Excelente apresentação. Estou tomando iniciativa aqui, o nível C. Fica tranquilo. Eu só queria dizer uma coisa, estou pasmo com a apresentação do Leonardo. O Leonardo, que não deve ter 30 e poucos anos de idade, sei lá quantos anos, parece ter 40 anos de experiência. Poucas vezes eu fiz uma apresentação tão pontual, concisa, adequada. A Ana Clara eu já elogiei de outra forma, não é a Ana, mas da mesma forma. Mas do Leonardo eu fiquei de queixo caído. Obrigado, Marco. Parece que nem tem cabelo branco, olha só, não teve Covid capilar que nem o Alexandre. Você sabe que o professor Milton Bettling falava assim, com a apresentação de um garoto, desculpe, tem garoto, porque... Está bom, bem-vindo, bem-vindo. Todos vocês são experientes já naquilo que fazem, não é? O professor Bettling falava assim, tem pedigree. Mas vamos ouvir agora o doutor Caio Bianchi, Caio Silva Bianchi, cirurgião torácico, que é o protagonista da transplante cádico-pulmonar com enfoque em pulmão, cirurgião tórax excelente, que vai agora dar a sua contribuição e a sua visão sobre esse tema que nós hoje estamos discutindo. Muito obrigado, Caio. Por favor, vamos lá, então. Bem, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite também, doutor Alexandre, doutor Marcos. E, então, na verdade, a ideia agora é a gente fazer um resumão de tudo que a gente conversou, na visão tanto do pneumologista, do cirurgião, como a gente aplica isso no dia a dia com as diversas perspectivas. Como já abordamos, na verdade, o esforço é totalmente multidisciplinar nesse aspecto. Então, a importância dessa equipe e essa conversa, principalmente do tumor body, ajuda muito nesse aspecto. Mas por que é relevante a gente conversar a respeito do nódulo pulmonar? O primeiro ponto importante é que, com o avanço tecnológico que nós tivemos e com as medidas de rastreio do câncer de pulmão, como o professor o professor Alexandre comentou também, a observação desses nódulos pulmonares, do diagnóstico desses nódulos incidentais se tornam cada vez mais frequentes. Mas, apesar de tudo, é lembrar que a maior parte da etiologia deles é benigna. E o ponto mais importante que deve mediar essa questão toda é justamente a nossa preocupação com a malignidade e o risco do potencial curabilidade de um quadro de um câncer tão letal como o câncer de pulmão numa fase precoce. Os principais estudos que a gente tem justamente relacionados à questão do rastreio do câncer de pulmão demonstram também que detectamos por volta de 23% a 27% desses pacientes nódulos pulmonares indeterminados. E aí que surge a questão de como abordá-los. E temos ainda alguns aspectos. Dentro do próprio Brasil esse estudo é interessante, é um conjunto de diversas sociedades brasileiras e demonstram como é diferente essa abordagem até no nosso país. Em um país que está dentre os 30 a mais relacionados às doenças granulótoas no caso com a tuberculose. 87% dos casos de tuberculose no mundo são no Brasil. Então, muito nisso que se aplica até a questão da limitação da aplicabilidade desses consensos que muitas vezes são feitos em outros locais em que não tem essa incidência tão grande. E é interessante também observar a heterogeneidade no caso do nosso sistema de saúde, tanto o privado quanto o público e o acesso desses pacientes diferenciado tanto aos métodos diagnósticos diferenciados, tanto aqueles invasivos quanto os não invasivos. Então, demonstrando essa diferença tanto no privado quanto no público. E ainda temos a questão do cenário pandêmico atual em que muitos desses pacientes estão realizando tomografias e isso vai repercutir mais à frente também. E lembrando também que o COVID também tem dentro das suas anormalidades o próprio nódulo pulmonar. É uma manifestação radiológica intermediária, mas que pode acontecer. Então, mais um fator para a gente se deparar com esse tipo de paciente. E lembrando da definição, como a gente já falou, na verdade, a questão da definição é abaixo de 3 centímetros, para a gente definir como um nódulo. tem algumas outras subdivisões que são variáveis na literatura, mas a grosso modo esse estabelecido no glossário foi em 96 até 30 milímetros. Mas lembrar também que na prática a gente pode se encontrar com outras lesões que não são de fato nódulos, e sim pseudonódulos, mamilos, vasocomunares, ilhas rossas. Então, assim, é importante a avaliação e a atuação junto com o radiologista. Muitas vezes, quem acaba tendo esse acesso inicial com esse paciente é o clínico geral, então, essa discussão até para avaliar se realmente é um nódulo pulmonar. E lembrando que as etiologias são variadas, é claro que a nossa preocupação maior é com a neoplasia, mas estamos diante também de doenças infecciosas ou até mesmo inflamatórias, não só primárias no pulmão, quanto também secundárias. E a abordagem diagnóstica, lembrando que a gente tem esse triângulo essencial, que é justamente a avaliação clínica quanto a imagem e, eventualmente, o histopatológico, o anatomopatológico. Então, lembrando isso, a partir disso a gente consegue definir, na verdade, a probabilidade pré-teste desse paciente. Então, como já foi muito bem abordado, algumas características importantes nessa avaliação incluem, então, alguns fatores de risco para maior risco de neoplasias malignas. Então, a questão de exposição ocupacional, a idade mais avançada dos pacientes, comorbidades, em especial DPOC e fibrose pulmonar, aqueles pacientes que têm também quadro de sintomatologia associada, histórico de malignidade própria ou ainda familiar, e a questão da imunossupressão, por exemplo, que pode aumentar o risco também de neoplasias, mas, ao mesmo tempo, esse paciente tem um risco maior de doenças infecciosas, que podem se manifestar como novos. E o tabagismo, que, sem dúvida, é o fator de risco mais preocupante nessa situação. com relação à avaliação radiológica, lembrando que é importante, radiografia já não faz mais parte, muitas vezes o paciente vai identificar numa radiografia, mas lembrando que a sensibilidade é baixa. Portanto, o exame, digamos, essencial nessa situação é a tomografia de alta resolução, com cortes mínimos de 1 a 1,5 milímetros, no caso. E tem algumas ferramentas também de mudança, de aquisição de imagem, por exemplo, o MIP, que podem auxiliar nessa avaliação de nodos pulmonares, principalmente em doença metastática, em que a gente consegue avaliar melhor os nodos pulmonares, com uma curaça aumentada por conta desse tipo de método. E com relação à avaliação radiológica, os preditores de malignidade já foram até abordados muito bem pelo doutorando. Mas lembrando que esses são fatores importantes nessa avaliação global inicial desse paciente. E um ponto importantíssimo que muitas vezes diante de um paciente na rede pública, o que a gente tem muitas vezes em mão é a avaliação de exames radiológicos prévios desse paciente. Portanto, muitas vezes ele acaba fazendo por algum admissional prévio, alguma coisa do gênero. Então, o resultado comparativo é essencial também para poder definir com relação ao comportamento desse nódulo pulmonar. E além das outras alterações, como a gente já bem falou. E além disso, alguns, inclusive, consensos utilizam como método auxiliar alguns modelos preditores de malignidade, essas calculadoras, como o da Universidade Brock, que inclusive é utilizado pela sociedade britânica, no seu guideline. E além disso, tem outros modelos, como o da Clínica Mayo. Então, na verdade, ele vai fazer uma inferência a partir da probabilidade pré-teste desse paciente e auxiliar na avaliação dele, no caso, estratificando ele como baixo, intermediário, elevado, isso é meio variável de acordo com cada calculadora que você também tem, ou ainda guideline, mas a ideia é que a partir disso pode notear os próximos passos que você vai tomar com esse paciente. E além disso, uma ferramenta adicional que também, infelizmente, como a gente vê aqui nos dados do próprio estudo brasileiro que estão aqui selecionados do PET, é que a gente pode fazer a avaliação funcional. No entanto, a disponibilidade ainda é muito escassa no caso desse tipo de exame, principalmente na rede pública do país, e até mesmo na rede privada, muitas vezes é difícil você ter acesso. Mas é interessante observar que a gente não tem um NIMA, um ponto específico que define aqui a neoplasia ou não é neoplasia. A gente tem uma variação a partir de alguns estudos, por exemplo, um SUV máximo, no caso, maior do que 2,5, em alguns estudos eles demonstraram uma acurácia até de 80% para definição de um módulo maligno. Mas lembrando, como foi até demonstrado um dos casos aí no cá, é que a gente pode ter algumas doenças como falsos positivos importantes que podem justamente dificultar mais essa avaliação. E lembrando que o ponto mais importante tanto na questão do tamanho desse componente sólido, que é maior do que 8 milímetros para a gente poder ter uma acurácia, uma sensibilidade maior do método em si, mas também você alinhar com a probabilidade de pré-teste desse paciente. Se ele já é de um baixo risco, não tem por que você pedir um PET, a não ser que seja aquele paciente intermediário ou alto risco, eventualmente o PET vai ter algum papel nessa situação. Lembrando que também muitas vezes esse exame acaba sendo até pago pelo próprio paciente, então influi também na questão econômica. E lembrando que temos os falsos positivos, como a gente falou em relação às doenças infecciosas e inflamatórias, e os negativos, principalmente as neoplasias de comportamento mais indolente, como já abordado com relação aos carcinóides típicos ou ainda aqueles lesões pré-malignas ou lesões muito iniciais como o ordeno carcinoma in situ ou minimamente invasivo. E um ponto interessante é que muitas vezes a gente tem a avaliação mediastinal associada com esse exame, principalmente nas dúvidas de doenças metastáticas. E com relação aos procedimentos invasivos, a gente pode dividir isso em diversos aspectos, como tanto a questão da biópsia percutânea, tanto aquela guiada por exames endoscópicos ou mesmo a biópsia cirúrgica. A percutânea é muito bem abordada na aula anterior, lembrando que, no caso, a mostragem hoje é muito importante com relação à quantidade de material que a gente tem, portanto a agulha fina também não tem muito mais do papel, como teria principalmente nesse sinal dos pulmonares. Lembrar que a gente pode utilizar não só a modalidade da tomografia, mas eventualmente também a ultrossinografia. Isso vai variar muito com relação à localização, classicamente indicado para essas lesões periféricas, mas dependendo da expertise, lesões menores, subcentimétricas e de localizações mais centrais, também são passíveis desse procedimento. E tem um rendimento diagnóstico muito alto às custas de complicações baixas e na maior parte dos casos que são resolvidas de fácil manejo. Além disso, temos os procedimentos por via endoscópica. É interessante observar com relação até à broncoscopia que eventualmente nós nos deparamos com algumas lesões endobrônquicas que já dão diagnóstico. Um exemplo disso comum são as lesões dos tumores metastáticos renais, que muitas vezes têm lesões que não são identificadas, como o nodo pulmonar que é identificado e ao mesmo tempo têm lesões endobrônquicas. Então, muitas vezes podemos ter o diagnóstico a partir daí. Ou ainda também aquelas lesões de localização mais central, principalmente aquelas que têm o sinal do bronquio patente, ou seja, em que o bronquio tem comunicação com a lesão em si. Isso aumenta muito a sensibilidade do exame, principalmente quando lesões maiores também. Agora, lembrando que há um rendimento pior em relação àquelas lesões localizadas superiormente por conta justamente da angulação do aparelho. E nesse sentido, nós temos até alguns métodos adjuvantes para auxiliar nos métodos broncoscópicos em si, como por exemplo a fluoroscopia, que muitas vezes auxilia no procedimento, então tem uma imagem bidimensional, e até os métodos de ecoendoscopia, incluindo também o ebucetorial, com um problema que na verdade ele faz uma avaliação através de uma APAF, ou seja, um aspirado, portanto o material é menor. No entanto, temos o ebus radial também, que ele vai funcionar como uma ferramenta adicional justamente para você poder avaliar aquela lesão e o melhor ponto para você auxiliar naquela biópsia. Ao mesmo tempo, temos ferramentas novas no mercado, que ainda estão em desenvolvimento, que a princípio não creio que ainda tenha no Brasil disponível, mas que tem diversos softwares atuais, em que a gente pode aumentar ainda mais essa sensibilidade e a acuraça desses exames e ir aumentando o rendimento, que é justamente a broncoscopia de navegação eletromagnética, que ela associa a tantas imagens tomográficas com a imagem broncoscópica, fazendo, na verdade, como um método de navegação endoscópica, em que você auxilia e conseguindo chegar a localizações mais periféricas, inclusive com ferramentas atuais que podem auxiliar nesse quesito, por exemplo, o uso da broncoscopia robótica. E é interessante observar que você aliar outros métodos, inclusive o E-Bus radial, também auxilia muito nesse rendimento diagnóstico. No entanto, é interessante como a ferramenta funciona, você faz, eu coloquei até, quem tiver interesse tem aí esse link do exame, como é que ele é feito, mas você faz uma aquisição inicial da imagem, isso é passado por imagem de Daicom pro sistema em si, que você tem alguns já disponíveis no mercado, o paciente é colocado numa cama específica com alguns eletrodos no tórax, e isso vai dar uma imagem de navegação. O broncoscópio vai ter uma limitação justamente pelo tamanho dele em si, até onde ele pode chegar. Então, é passada uma sonda, que ele tem um canal de trabalho, por dentro desse canal de trabalho você tem uma sonda de navegação que é passada e depois é retirada essa poção final da navegação e é passada a pinça onde você consegue fazer o exame de biópsia em si. E é interessante também, se você observa na literatura, tem algumas outras avanços nesse sentido, até para a obtenção de material maior, que principalmente avançou muito nas doenças intesticiais, mas que estão sendo aplicadas de certa forma também por alguns grupos em menor escala, então são estudos ainda de pequenos grupos de relatos de casos, mas que a gente tem o uso da criobiópsia, que na verdade você faz uma congelação desse material, as temperaturas menores do que 80 graus Celsius, por exemplo, e que a partir disso você consegue retirar uma quantidade de material muito maior que viabiliza também melhor resultado, melhor rendimento. Apesar dos resultados ainda são muito iniciais, mas que você conseguiria, mas com complicações eventualmente mais arriscadas, principalmente com relação a hemoptise maciça e tal, então que exige uma expertise maior, mas que também é uma estratégia que vem surgindo aí. Com relação a abordagem cirúrgica em si, no geral, apesar dos demais exames, é o padrão ouro, ainda temos que a gente já tem uma obtenção maior de material. No entanto, acaba sendo muitas vezes a última opção diagnóstica diante de tantos procedimentos hoje em dia minimamente invasivos, que realmente possibilitam ao paciente obter esse diagnóstico de forma não tão com tanta morbimortalidade, principalmente em um procedimento torácico. E depende do paciente ser apto em si por conta de ter uma função pulmonar adequada, ou cadíaca também. Mas muitas vezes acaba sendo levado principalmente nos casos de persistência da suspeição, apesar de todos os outros exames também. Então, aquele nódulo que é indeterminado, mas que você tem ainda uma suspeição por conta dessa probabilidade de pré-teste do paciente alta, muitas vezes o procedimento cirúrgico invasivo acaba sendo muito importante. E muitas vezes ela é potencialmente terapêutica, inclusive em doenças benignas, por exemplo, em criptococomas ou ainda outras doenças, lesões, por exemplo, abscessos pulmonares, que também podem ser lesões escavadas, que podem dar dúvida diagnóstica. Interessante também que pode permitir a avaliação adicional, inclusive a avaliação linfonodal desses pacientes. Então, muitas vezes acaba sendo indicado, em alguns casos, claro, após uma avaliação multidisciplinar, como diagnóstico e terapêutico no mesmo tempo. E é interessante, aquele mesmo estudo brasileiro demonstra que quando a probabilidade, quanto maior a probabilidade, maior a chance de indicação. Então, a gente vê que por volta de 50% de probabilidade estimada, grande parte dessas pessoas, nesse estudo, que incluía tanto pneumologista, radiologista, cirurgião torácico, eles têm maior probabilidade de indicar o procedimento cirúrgico como uma forma diagnóstica. E um ponto interessante é que a cirurgia torácica mudou muito em relação ao que se tinha no passado, em relação àquela cirurgia muito mais móbida, em que você tinha que fazer grandes incisões no paciente, afastamento do intercostal, que acaba levando, principalmente em pacientes com uma função pulmonar mais limítrofe, maiores riscos com relação à dor pós-operatória, restrição. Portanto, a cirurgia minimamente invasiva surgiu hoje em dia como um padrão ouro nesses procedimentos, incluindo tanto a VATS, no caso, a videotoracoscopia, quanto a cirurgia robótica também em algumas situações de acordo com a sua disponibilidade e expertise local. Mas, se a gente for avaliar as comparações, é claro que não tem grandes estudos randomizados, mas a avaliação, principalmente em estudos retrospectivos, é que o que a gente observa é de benefício da cirurgia minimamente invasiva. Em relação à cirurgia aberta, incluem tanto a questão do menor trauma, menor resposta inflamatória metabólica nesses pacientes, dor pós-operatória, tempo de internação, quem já acompanhou um paciente desse e vê que, comparativamente, é aquele que é submetido hematopotomia e uma cirurgia minimamente invasiva, muitas vezes, dois, três dias o paciente tem alta, o retorno funcional dele é muito mais rápido, a qualidade de vida, alguns estudos demonstram melhor, com a mortalidade menor e, inclusive, sem prejuízo, muitas vezes, quando você trata até como terapêutico nos resultados oncológicos, tanto a longo prazo quanto no curto prazo. E tem segurança, efetividade e se encontrar um resultado cosmético para os pacientes também, que é outro ponto que é avaliado. Só que, diante dessa situação, com a avaliação de nódulos cada vez menores, a gente tem uma dificuldade maior, que é justamente a localização desses nódulos, que muitas vezes são pequenos nódulos subsólidos também. Então, portanto, como é que o cirurgião tem no intraoperatório forma de localizar isso? Inicialmente, a gente tinha através de inspeção ou até por avaliação ou retração pleural, uma aderência local, palpação, seja ela única ou digital, ou com o instrumental, por exemplo, como a gente tem ainda esse biofeedback, no caso, com a cirurgia do VATS ainda, na robótica, isso ainda tem uma certa dificuldade. Então, como eu falei, o desafio grande hoje em dia são aquelas lesões profundas, subcentimétricas e subsólidas. Então, como fazer essa localização? Como ter certeza que eu tenho esse diagnóstico a partir disso? Para tanto, então, o que temos hoje em dia são diversas disponibilidades de métodos, tanto guiados por imagem, principalmente tomografia, e também por broncoscopia, incluindo também esses métodos mais novos, como a broncoscopia de navegação. E tem diversos tipos de marcadores no mercado, cada um com seus benefícios, mas principalmente é interessante observar que eles têm uma efetividade muito semelhante, e com taxas de complicações semelhantes também, ainda bem, e taxa de sucesso elevado. E é interessante que pode ser realizado tanto no mesmo tempo do procedimento, como também previamente a esse procedimento. Mas, no geral, a maior parte dos exames que a gente tem, na verdade, são aqueles que são realizados previamente. Alguns exemplos que a gente tem, que é o mais clássico de todos, são os fios de aço, como a gente demonstra aqui na imagem, em que por tomografia você faz previamente essa avaliação, e aí é colocado, o paciente é submetido à colocação desse fio de aço demarcando a lesão. O problema é que, muitas vezes, você tem desposicionamento, porque esse paciente é elevado da tomografia, logo em seguida para a sala cirúrgica. Justamente no reposicionamento do paciente, no momento em que você desinsufla o pulmão, ou ainda durante o ato cirúrgico da manobilização pulmonar, muitas vezes você perde. Então, é um método que, apesar de ser o mais aplicado, muitas vezes não é o mais efetivo. Além disso, temos o azul de metileno, que também tem problema de você ter a dispersão desse material, então, normalmente tem que ser feito de forma rápida. Micromolas, microesferas de platina, o fiducial também, que é interessante, que são, na verdade, instrumentais de ácido que podem ser colocados, você tem diversos tipos e são colocados também para a radiointervenção, muitas vezes, através de agulha coaxial. E tem outros métodos interessantes, como o radiotraçador, que é colocado e o paciente, o cirurgião pode, no intraoperatório, avaliar através também de um gamma probe. É algo semelhante, muitas vezes, com o que você tem na mastologia para o paciente que faz recepção de mama. Lipiodol também, ociano crilato, ou ainda a endocianina verde, que permite, através da imagem infravermelha, você consegue avaliar aquelas lesões superficiais e delimitar também o que você foi retirado. Com relação à efetividade, como eu falei, são muito parecidos. A taxa de sucesso desses diversos métodos, como comparado nesse estudo, ela é muito semelhante e com taxas de complicação que também não variam muito. Então, são métodos adicionais que, mais uma vez, o radiointervencionista pode auxiliar o cirurgião também, não só na capacidade de diagnóstico, mas também no procedimento em si. E, além disso, tem outros métodos mais novos, como, por exemplo, a ultrassonografia intraoperatória, que é muito utilizada, principalmente, na cirurgia laparoscópica para fígado, que alguns métodos ainda... É um método que ainda está em desenvolvimento, que tem alguns achados específicos e são desenvolvidos, inclusive, materiais específicos para o tórax, mas que também, para lesões mais periféricas, pode auxiliar no diagnóstico no intraoperatório, apesar de ainda ser uma coisa muito nova. E, como eu falei, muitas vezes, você vai fazer justamente esse procedimento inicialmente na sala, ou seja, por broncoscopia ou por tomografia, e esse paciente vai ser transportado. Nesse sentido, algumas coisas que podemos facilitar o manejo desse paciente, até na avaliação intraoperatória, é a utilização de salas híbridas, que ainda são coisas muito novas e não muito comuns na prática para o cirurgião torácico ainda, muito comum, muitas vezes, na cirurgia cardíaca, mas que, havendo disponibilidade, também permite você fazer isso tudo em tempo real. Inclusive, a retirada da peça, você pode fazer essa avaliação mais uma vez, a peça cirúrgica fora, consegue definir muito bem se foi retirada aquela lesão cubo completo ou não. E com relação aos aspectos cirúrgicos, a importância da margem pelo menos de 1,5 a 2 centímetros, a congelação, sem dúvida, é essencial para o desenvolvimento adequado do procedimento, até para definição de margens, e garante uma quantidade de material muito alta em relação aos outros, principalmente, mesmo em situações em que você já tem o diagnóstico, até para fazer testes moleculares, então, acaba auxiliando esse diagnóstico. Muitas vezes, você tem a amostragem linfonodal, e podem ser, normalmente, o que a gente tem são, na verdade, ressecções sublobares, ressecções em cunha para diagnóstico dessas lesões. No entanto, diante de um diagnóstico, eventualmente, a gente já pode partir para uma ressecção, desde que o paciente tenha condições, até terapêutica, realizando a amostragem linfonodal nesse momento, e, claro, que o padrão ouro, tendo o diagnóstico uma lesão pulmonar, é ainda sem a lobectomia, sendo que há ainda algumas mudanças em relação a isso para alguns pacientes que ainda têm benefício, principalmente, na sobrevida em cinco anos, em específico, para pacientes em que você tem lesões periféricas, menores que dois centímetros, com componentes, principalmente, não sólidos, mais componente lipídico, sem acometimento linfonodal, com uma margem mínima e função pulmonar muitas vezes comprometida, principalmente em pacientes acima dos 70 anos, a ressecção sublobada, no caso, uma segmentectomia anatômica, pode ser, inclusive, curativa. Então, a cirurgia vai ter tanto o aspecto diagnóstico como curativo nesse paciente. E como organizar tanta informação que a gente tem, justamente, diante de toda essa avaliação diagnóstica e tal? Nesse sentido, então, a gente tem os consensos, que são variados, tanto de diversas sociedades, sendo os mais novos da Fleisch, por exemplo, Langhearts, e que é importante a divisão deles, que é saber utilizar esses consensos, cada um, para o quadro em específico. Então, aqueles de nódulos incidentais, a gente tem alguns específicos e aqueles de nódulos de rastreio, por exemplo, Langhearts, que acaba sendo mais utilizado, ou o IOCAP também, que são, o NCCN também tem para os dois. Mas é interessante que, como você pode decidir na prática entre esses consensos? O interessante é que eles têm pontos, aspectos comuns e aspectos diferenciados. E o mais comum que a gente tem, na verdade, todos implicam a questão de fatores de risco, a implicação do tamanho e consistência desses nódulos, a atenuação deles. Os segmentos deles são diferentes, os protocolos em si em relação ao rastreio, também, tanto o IOCAP quanto com relação ao Langhearts. aqueles nódulos que são definidos como não necessariamente há necessidade no caso de segmento, a NCCN coloca, por exemplo, o número 4 milímetros, enquanto os outros, o FLASH, é menor do que 6 milímetros, a CCP faz também é menor do que 5, mas, em geral, aqueles nódulos que necessitam de uma investigação adicional são aqueles maiores que 8 milímetros, agora, naqueles de rastreio, maiores que 1.5 milímetros, no caso, um pouco de 100 centímetros. E o BTS, interessante, que é o da British Thoracic Society, ele coloca também a volumetria, que também é uma coisa que vem trazendo muito, principalmente com o Nelson agora também, que apesar de ser uma ferramenta que não é muito disponível, mas que também entra a volumetria como uma forma de rastreio desses nódulos. E os modelos de predição. É interessante observar que, por exemplo, o da Fleischner, o IOCAP, o Langhearts, eles dão atenção inicial, mas não a avaliação posterior, enquanto aqueles, como o da CCP, da NCCN, ou da BTS, eles indicam tanto a parte de avaliação como também de tratamento mais à frente. Bem, ponto importante, então, diante dessas informações, é importante a gente saber que é um quadro comum na prática, tanto do cirurgião, do clínico, do radiologista, e que a gente vai ver cada vez mais isso, principalmente com o uso cada vez mais comum da tomografia, é só disponibilidade também, mesmo na rede pública no Brasil, a importância da abordagem multidisciplinar, e, além disso, que a utilização dessa abordagem sistemática, ela é essencial muitas vezes para você facilitar justamente o manejo desses pacientes. E a importância ainda também com relação aos consensos nacionais, diante da realidade de uma população tão heterogênea como a nossa, e com uma incidência grande de doenças granulomatosas. Obrigado. Obrigado, Caio. Excelente apresentação. Muito boa. Vamos agora, não sei se temos tempo para a discussão. O Caio aproveitou muito bem o espaço deixado pela não utilização de um colega da broncoscopia e nos trouxe informações interessantes a respeito desse método que pode também ser utilizado. e eu estava olhando aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, mas dou a palavra aqui ao Clime para conduzir então os debates eventualmente. Teve até uma pergunta no chat que o Leonardo já respondeu, sabe, Alexandre? Mas acho que cabia. A gente, não sei se todo mundo viu, tratando-se, tratava-se todo o Janela, que perguntou sobre o tamanho com a dúvida sobre a medida do nódulo para poder ser biopsiado. Isso é independente do tamanho, existe um tamanho mínimo, como se houvesse um entusiasmo maior para biopsiar os nódulos que aparecessem. O Leonardo já respondeu, mas acho que cabia aqui ele responder para todo mundo, nem todo mundo olhou o chat. Pode falar isso. professor. Não, não, para você. Eu respondi que tecnicamente é possível a gente biopsiar, eu até pouco tempo atrás eu falava que era possível biopsiar a partir de 6 milímetros, eu fiz esse nódulo de 5 milímetros, hoje em dia eu falo que é a partir de 5, então que deu certo, mas acho que 5 milímetros é o que é possível biopsiar acima de 5 milímetros, mas a análise se precisa biopsiar ou não, ela é multidisciplinar e os consensos estão aí para a gente definir isso, então não são todos os nódulos de 5 milímetros que a gente vai ter que biopsiar com certeza, então vai ser avaliado pelo fator de risco, a característica do nódulo, pelo radiologista e é isso. É verdade que nesse contexto, pelas diretrizes, todos os nódulos com menos de 6 milímetros, milímetros, normalmente a gente não valoriza tanto, a não ser como você chamou a atenção em condições especiais, seja num rastreio, uma pessoa que tem muito risco ou naqueles grupos em que ele tem um câncer, teve um câncer de mama, tem um câncer de rim, então aí é que possuem outras características, e nessa circunstância só o tamanho não é o marcador. No nódulo ocidental, sim, mas num outro contexto, como se chamou a atenção, deve ser avaliado claramente caso a caso. O Romulo pergunta aqui também no chat, queria ouvir a todos, eu tenho opinião a respeito disso, mesmo com pouco impacto, se nós, aqui os painelistas, somos a favor de um screening em pacientes selecionados, eu te coloco. Então, do meu ponto de vista, depende de como você está trabalhando. Sistematicamente, você pegar pacientes, por exemplo, quem é a população de risco? Tem uma Márcia Carreira, que é uma epidemiologista, que está desenvolvendo um trabalho de tese conosco, em que ela também trabalha no INCA, cujo trabalho dela é investigar e procurar fazer em pacientes com 40 anos ou mais que foram fumantes ou são fumantes, um rastreio para identificar esses nódulos e encantos. o grande problema que ela enfrentou foi o custo. E você fazer isso, nós trabalhamos na rede pública, ela trabalhava no centro de saúde, conseguiu uma atualização, mas, quando você vai aumentando o N dos pacientes, essa conta é uma conta muito grande. Então, eu acho que isso é um fator limitador, isso é um fator limitador para que se possa larga-mano utilizar. vis-à-vis os eventuais benefícios. Tanto que no nosso país, como o Caio chamou a atenção, no país que nós temos uma prevalência grande de doenças de anulogropós, a tuberculose, a estopasmose, a criptococose, tivemos um caso com o Feliciano, a Azevedo, que era um criptocopo, já que nós ficamos em uma fisioterapia. Então, isso muda um pouco. Eu acho que no nosso meio, eu creio que é esse rastreio levando como critério 40 anos ou mais, fumantes e tal, eu acho que o custo-benefício é complexo. É a minha opinião. Queria ouvir vocês a respeito disso. O que você acha, Caio? Realmente, diante da realidade nossa, se você observar também dos estudos, é interessante. Primeiro que o rastreio é feito com a tomografia de baixa dosagem, que já é algo difícil de a gente ter na realidade para os pacientes como um todo. Outro ponto também é que eles acabam colocando muitas vezes a questão tanto de você tratar demais alguns pacientes que realmente não teriam necessidade de uma avaliação adicional, no caso, e também com relação a... Esse estudo brasileiro demonstra bem isso. Qual a disponibilidade que a gente tem de uma radiologia intervencionista? Qual a disponibilidade de uma broncoscopia, eventualmente, um PET e tal. Então, muitas vezes, você pode se deparar com situações em que os pacientes vão acabar fazendo procedimentos também mais invasivos que vão implicar um risco maior sem realmente um benefício real para eles, né? Portanto, eu creio que, assim, tem que ser muito bem selecionado também, apesar de todos os resultados, né, também, tanto do Nelson quanto do NRSCT, é o National Lung e tal, serem muito positivos com relação à prevenção da mortalidade em relação ao câncer de pulmão em si, 20%, 24% com o Nelson, mas isso são realidades diferentes, né? Um foi na Europa e o outro foi nos Estados Unidos. São populações também que também são muito diferenciadas da nossa, que é muito heterogênea, que tem um acesso muito diferenciado, portanto, eu acho que realmente tem que ser para uma população muito bem selecionada e com cuidado também com relação ao qual o próximo passo, né, também, para não acabar gerando mais risco para esse paciente do que um real benefício que ele vai ter. Clara, quer fazer algum comentário? É, então que até me chamou atenção na sua apresentação, Alexandre, sobre a questão de sensação de tabagismo, que de fato previne o câncer de pulmão, então eu acho que você propor um projeto de screening sem você ter essa equipe sem poder oferecer um programa de sensação de tabagismo e que nem você falou, a pessoa às vezes ela se beneficia não só por estar procurando o nódulo, mas porque ela está sendo acompanhada por uma equipe, então você fazer isso fora de um contexto de uma equipe que vai estar assessorando, controlando, monitorando esses pacientes, eu não sei se faz sentido, eu não sei se, por exemplo, na nossa realidade de medicina privada em que a gente recebe o paciente e ele fica desengajado disso, se teria um benefício real em termos de sobrevida, é um cenário muito diferente do que foi feito nos estudos, eu acho. Quer comentar agora tudo ou nada? Não, nada a acrescentar, foi perfeito, concordo com tudo. eu penso que, como tudo que acontece em medicina relacionado a diagnóstico precoce, etc. eu acho que a gente foi de muito pouco para outro extremo e é de se tomar muito cuidado porque surgem aí as duas coisas que tem se discutido muito sobre overdiagnosis e overtreatment. Então, eu não sei a expertise de vocês, mas me parece que nós temos que pensar muito nisso, porque conforme vai surgindo mais tecnologia e mais tecnologia, você vai, se você passar por um processo de screening, como se passa muitos empresários numa classe mais privilegiada que fazem praticamente screening todo ano e vão e ficam o dia inteiro fazendo exames assim ou assado, a gente, às vezes, para detectar uma ocorrência, você detecta outras coisas e passa por isso, overdiagnosis, overtreatment, que no final não fazem muita diferença em grandes números ou, claro, que individualmente o sujeito que diz se não tivesse feito isso e não tivesse tirado e a cirurgia minimamente invasiva, eu teria ido pior e foi graça a essa coisa. Então, eu tenho sempre na cabeça que a gente, nós todos, médicos, temos um papel inclusive social e baseado na beneficência, na não-maleficência, na justiça social e na autonomia, e não se leva muito em conta, mas beneficência, não-maleficência e justiça, para pensar muito nesses métodos tão desesperados, esses protocolos tão avançados para screening e detecção precoce. Essa é só uma colocação baseada não em números, que vocês mostraram muito bem, vários números, mas eu tenho para mim que, como dizia o meu amigo Marcos Moraes, o importante é parar de fumar. E parar de fumar não gasta nada, pelo contrário, economiza muito inclusive no gasto com a compra dos cigarros, do tabaco, mas é só uma colocação. Perdão. fazer um comentário que é o seguinte, estamos todos de acordo. Há 40 anos a Organização Mundial de Saúde lançou um réplico para que todos parassem de fumar. E 20 anos depois, analisando as doenças tabaco relacionadas, chegaram à conclusão que nenhuma outra ação de saúde pública teria tanto benefício como se todos tivessem parado de fumar naquela ocasião. O fato é que não pararam. E pelo fato de não terem parado, nós estamos às voltas com muitos problemas. Isso me recordo e me permite aqui uma correlação com o que o Darcy Ribeiro fez há 30 anos, 35 anos atrás. Devemos construir escolas para os nossos meninos, que eram os CIEPs. E aí disseram que era muito caro. Ele falou assim, de fato é caro, a boa educação é cara, a má educação é mais cara ainda, mas ele disse na ocasião. E depois, se não fizermos escolas agora, daqui a 30 anos estaríamos fazendo presídios. É o que está acontecendo, não é, Bruce? Está acontecendo. Então, como é que eu faço? Nível de evidência acertar na área de discussões. A abordagem, no consultório, você faz uma coisa que o Caio chamou a atenção. É muito importante fazer o seguinte, você tem o raio-x anterior, você tem uma documentação radiológica anterior, para que você possa ter uma noção inicial de que é aquilo que você está lidando e que foi trazido como uma grande surpresa. Depois, naturalmente, levar em conta todos os aspectos que foram todos aqui mencionados, fuma, não fuma, qual é o contexto que aquilo se encontra, para que você possa tomar uma decisão quase racional em relação a como abordar aquele nó, se ele é abordável ou não, como acompanhar, etc. Então, eu acho que essa e discutir e discutir esses achados com os colegas. O Caio também chamou a atenção e nós participamos muitas vezes com o Leonardo, no Dr. Moura Borges, que a gente leva os casos para discutir com os colegas. Com quem? Com os psicologistas, com os cirurgiões torácicas, com a turma que faz a quimioterapia, com os patologistas, para que a gente possa então compartilhar uma decisão que de fato sempre é difícil. E, na minha casuística pessoal, eu utilizo o grupo do Azevedo como referência, tem alguns outros colegas, mas, dominantemente, o Feliciano, mais especificamente. E os casos que nós mandamos o Feliciano, sempre temos um diagnóstico, seja, como eu mencionei ainda com a criptococose, a estoplasmose, a democarcinoma, etc. Porque nós fazemos uma filtragem, uma discussão com o próprio Feliciano e com outros colegas se aquele é o momento dado. Eu acho que, e para o nódulo incidental, com as características que foram apresentadas pela Ana Clara, dependendo do tamanho, se é sólido ou semissólido, a gente estabelece aquele acompanhamento. O nódulo de 6 milímetros, sem componente sólido, que o fojo, você acompanha, revisita, três meses depois, eventualmente, ou seis meses, e vê o que está acontecendo, precisa ter uma janela de oportunidade, porque aquilo não vai pegar fogo de uma hora para a outra pelas características e pelos retrospectos que temos sobre isso, para ir com parcimônia, adotando a conduta adequada para aqueles pacientes. Mas eu te cortei, Caio. Não, só dois pontos que eu queria, antes de finalizar, primeiro que, se a gente observar a questão da realidade, infelizmente, da situação do sistema público, mesmo com você fazendo screening nesses pacientes, tendo mais diagnósticos precoces, o problema é que, assim, é o que a gente vê no dia a dia, esse paciente fica perdido no sistema depois. O tempo para ele conseguir fazer um exame adicional, seja ele invasivo ou não invasivo, por exemplo, um PET. Eu já tive situações, mesmo lá em São Paulo, em que o paciente esperou, pagou, poupou a conta própria, ou a própria município pagava lá em Barueri, mas, assim, depois de dois meses que o paciente foi conseguir. Aí, quando chegou, a doença já estava avançada. Então, uma lesão que você pega inicialmente num diagnóstico precoce, o paciente até chegar ao cirurgião torácico, por exemplo, ou pneumologista, ele vai demorar mais ainda para chegar na rede e, posteriormente, quando ele vai fazer os exames adicionais, a doença já está mais avançada. Portanto, isso é um problema. E outro ponto importante também, na utilização desses consensos, é importante saber também a questão das entrelinhas, com relação, qual a indicação deles? O Fleischner, a gente utiliza muito, mas, se você for ver a indicação dele, ele já começa falando isso. São pacientes acima de 35 anos, sem histórico de doença metastátil, doença neoplásica prévia, com alguns pontos, então, que se você aplicar todo o paciente, não é igual, não tem imunossupressão. Então, por exemplo, o paciente transplantado, você utilizar um guideline desse é diferente. Então, é você saber exatamente a aplicação daquele consenso que você está utilizando e saber adaptar ele à sua realidade também. Então, acho que isso é um ponto importante também para ficar em mente. Se vocês me permitem, Alexandre, a gente citou aqui as três coisas principais da medicina, medicina baseada no indivíduo. Então, você colocou no seu slide avaliação clínica. Hoje em dia, as pessoas, os médicos, eventualmente, não têm mais tempo de fazer uma avaliação clínica. Começam a aplicar guidelines e protocolos em grande número de pacientes. Eventualmente, não tem tempo nem conhecimento, mas vamos admitir que seja tempo. Então, a gente cada vez está voltando mais para o clínico na avaliação inicial, um grande médico bom, com experiência, que continua estudando e que faz a medicina baseada no indivíduo. Depois, a visão multidisciplinar. E, a partir do momento que, baseado no indivíduo, naquele caso em particular, com um grupo de pessoas especialistas naquela situação, a tomada de decisão rápida e possível, a partir do momento que, se não, você faz uma boa avaliação clínica, um grupo decide, mas o doente fica perdido, como o Caio falou muito bem, no sistema. Então, acho que é um tripé de medicina baseada no indivíduo, avaliação multidisciplinar de pessoas experts e, a partir daí, decisão rápida e tomada, ação rápida. Vou fazer um comentário aqui, é o seguinte, essa minha afirmação será certamente polêmica, porque acho, tenho uma dificuldade quando a pessoa fala de medicina pública e medicina privada. Medicina é medicina. Medicina. Nós devemos procurar, nos locais que trabalhamos, fazer aquilo que deve ser feito. Assim, a nossa postura no hospital, no final, lutamos para ter as mesmas condições de atendimento para os nossos pacientes que temos em qualquer outro canto. Por outro lado, o sistema de medicina suplementar não é garantia de qualidade de atendimento. eles também se perdem ao longo das múltiplas possibilidades existentes, seja porque não tem um pontuário central por isso, por aquilo, por falta de tempo. O fato é que o sistema suplementar também não é garantia por si só de que terá um atendimento diferenciado. E, nesse suplementar, está incluída também a medicina privada, onde a responsabilidade personalíssimamente feita talvez leve aquelas pessoas que são procuradas com responsabilidade maior com o resultado daqueles exames, ou seja, que estão fazendo. Então, nós devemos pugnar para que a gente possa fazer uma medicina de boa qualidade onde estamos, levar essa nossa avaliação. E a medicina não pode ser aspois robotizada, ensina em relação, em criação de vínculo. e cada vez mais aqui todos os apresentadores falam que temos que avaliar o caso, temos que estratificar, temos que levar em conta a pessoa. Claro, senão não é medicina. As diretrizes é um norte, mas não é a solução dos problemas, nenhuma delas, nem para o SOFA, nem para o Apache, nem para a diretriz e para a pneumonia. Aquilo é um guia para te orientar em certas circunstâncias, mas a relação, a avaliação, a decisão, é a gente que tem que tomar. E, mais uma vez, aqui nessa questão do nódulo também. Eu não tenho nenhuma dúvida, seja o nódulo incidental ou se você está num programa que está rastreando pessoas, levar em conta as circunstâncias daquele caso, daquele atendimento, para que a gente possa melhor fazer a medicina. E uma coisa que realmente enriquece muito é a discussão de grupo. Eu comecei participando de medicina de grupo no grupo Baring, a gente discutia os aspectos emocionais, as pessoas quando eram ainda nos bancos escolares na posição de estudante. E se aprende muito. Eu acho que compartilhar discussão, decisão, para que você possa tomar decisão frente ao paciente é muito importante. É disso que apostamos. Apostamos aqui no São Lucas, como apostamos no Fundal, e que nós estamos fazendo agora. É o que nós estamos fazendo agora. Muito bem. Eu acho que você resumiu o consenso da apresentação de todos, que se mostrou muita tecnologia, mas sempre se falando naquilo que realmente deve ser feito nesse tripé aí que você agora resumiu muito bem. Alexandre, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, mais alguma colocação. Eu, por mim, aprendi muito. Por isso que eu acho, penso, tenho certeza que essas nossas reuniões, eu estava aqui, nós estávamos conversando no pré, nos bastidores da web, que hospital que estuda, hospital que compartilha conhecimento é o hospital que será melhor, é centro que será melhor, seja público ou privado, como o Alexandre colocou muito bem, e dessa forma tratará melhor dos seus pacientes, o que, afinal, é o nosso objetivo principal. Tudo bem? Mais alguma colocação? Alguém mais? Caio? Não, por mim? Tudo colocado, gente. Muito bem, professor Alexandre, vamos ver a vitória então do nosso tricolor. Espero que todos, mesmo que não sejam tricolores, torçam por ele. Quem é tricolor, quem é tricolor, tem vontade de ser. Muito bem. O Leonardo, e a... vamos mudar o rumo dessa prosa que eu sou botafoguense, não vale a pena conversar. Mas já que você está na segunda, torce para o time da primeira. Já estou na segunda, é verdade, vou fazer isso. Minha avó era fluminense, hoje eu vou toter a fluminense. Então, pessoal, muito bem. Muito que bem. Boa noite, então, a todos. Boa noite, Alexandre, Leonardo, parabéns mais uma vez, Caio, Ana Clara, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira nós teremos uma revisão no Mercredi sobre vacinas. Opa! Isso está uma confusão danada, todo mundo dá opinião, e o que eu vejo de gente entendendo de vacina, hoje eu estou assim, apavorado, não é possível, eu nunca soube tanto de vacina como essa gente sabe. Eu acho que está sendo criada uma confusão danada. Então, o nosso próximo Mercredi, lá quarta-feira, vai ser com o assunto vacinas, vacinas contra o Covid, imunizantes contra o Covid. Obrigado a todos aí, um beijo e tal. Boa noite.